Oi, eu sou o Gustavo, do oitavo semestre de Economia, e agora vamos conhecer o Prédio 1. Temos aqui a Estação Bloomberg, onde os alunos podem fazer pesquisas, análises de dados, tem vários computadores para isso. Aqui temos o atendimento ao aluno da biblioteca, onde podem tirar suas dúvidas, qualquer problema que você tiver, você pode falar com eles. Na biblioteca é super fácil de pegar os livros para estudar depois em casa. Temos aqui a Estação, que é do autoempréstimo, então você só pega rapidinho o seu livro, passa aqui e já pode levar ele para casa, onde você quiser. Agora que vocês já conheceram a biblioteca, vamos no primeiro andar conhecer a Sala de Estudos Individual, que é conhecida pelos alunos como Nerdbox, e também a Sala Harvard. Aqui é uma das salas estilos Harvard, que temos aqui no INSPER, e é uma de muitas que tem no primeiro andar. O diferencial dessas salas é que além das luzes serem deslizantes, os professores também conseguem enxergar todos os alunos, e os alunos conseguem enxergar os professores, independente de onde eles sentam. Aqui eu tenho que falar baixo, porque é onde os alunos estudam de forma individualmente, e não pode falar muito alto, porque está todo mundo super concentrado, como vocês conseguem enxergar. Aqui temos o nosso refeitório, onde é servido o almoço diariamente, com várias opções, e além disso, se você quiser trazer o seu almoço de casa, tem onde esquentar também. Tem tudo pronto para você. Vou mostrar para vocês um pouquinho do Teclab, que é um laboratório que fica aqui no menos 1 do prédio 1 do INSPER. Vamos conhecer? Aqui nessa primeira área do Teclab, é uma área para os alunos, então a gente tem várias bancadas para eles poderem trabalhar, mas aqui a gente também já tem algumas máquinas, como por exemplo, a gente tem algumas impressoras de 3D, que usam tanto filamento quanto resina. Aqui à direita a gente pode ver várias bancadas que os alunos usam para trabalhar com os metais e com os diversos projetos que vocês realizam durante a graduação de vocês. Agora avançando aqui para o fundo do laboratório, à esquerda a gente tem as máquinas mais convencionais de indústria, então em geral a gente tem diversas máquinas e mais para o fundo a gente tem o painel de ferramentas, que é esse grande painel aqui em marrom, que a gente tem praticamente qualquer ferramenta que vocês vão precisar. Então essa é a região de soldagem do laboratório e aqui atrás dessa cortina vermelha tem a região de cortes a plasma do laboratório. Bom gente, agora a gente vai conhecer um pouquinho do Fab Lab, que é o nosso laboratório de fabricação digital e de prototipagem aqui do INSPER. Vamos conhecer? Aqui à direita de vocês a gente tem uma máquina frezadora. Tem as áreas de marcenaria e uma área de pintura também. Além disso, no laboratório são espalhadas diversas impressoras 3Ds e várias bancadas. Ao fundo à direita a gente tem máquinas de corte a laser. E aqui no fundo a gente tem uma bancada eletrônica. Bom gente, tem muita coisa ainda para vocês usarem no Fab Lab e desde o primeiro semestre vocês já vão estar em bastante contato com esse laboratório. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês aqui. E aí galera, agora a gente vai ver o laboratório de pneumática e robótica que fica aqui do lado do de automação. Vamos entrar. Aqui no laboratório de robótica os alunos propõem os projetos. Então aqui a gente vai ter exemplos de robôs que aprenderam a desenhar. Propostos pelos próprios alunos. Então eles que criaram esse desenho. E no ali os robôs convencionais, eles já são utilizadas em indústrias. Então são robôs para o aluno capacitar. Depois aqui no fundo a gente vai ter, aqui nas bancadas de pneumática e hidráulica os alunos vão fazer projetos pneumáticos. Desde propulsão até movimentação de braços robóticos que nem esses. E eu quero levar vocês para conhecer aqui o laboratório de acionamentos e automação. Então vem comigo. A partir do sexto semestre de mecânica e mecatrônica, eles vão aprender sobre a automação industrial. Então eles vão estar utilizando aqui esses painéis para aprender a fazer a ligação dos componentes. Com tudo isso aprendido, eles vão passar agora para uma linha de automação virtual. Então eles vão estar aqui mexendo com essa linha de automação perfeita para fazer o aprendizado real. Com todos os componentes muito bem desenhados pela equipe do INSPA. E agora eu vou apresentar para vocês a reprografia. Aqui é onde nós podemos fazer a impressão de todas as nossas apostilas e dos materiais de leitura que a gente tem durante o semestre. Além disso, a impressão dos trabalhos e atividades você também faz aqui. Pode plastificar eles e fazer impressões coloridas. Então todo esse suporte você encontra aqui na reprografia. O Helpdesk é o lugar aqui no INSPA onde nós conseguimos suporte a todas as plataformas eletrônicas que a universidade usa para fornecer os nossos materiais durante o semestre. Além disso, se você tiver problema com qualquer dispositivo eletrônico para acessar essas plataformas, é aqui que você vai receber a ajuda. Galera, agora a gente pode vir aqui no Laboratório de Realidade Virtual e Jogos Digitais do INSPA para conhecer um pouco mais do nosso equipamento e nossa produção aqui dentro. Vem comigo! Aqui na frente a gente pode ver um pouco do que é o laboratório com os nossos óculos de realidade virtual, nossos óculos de realidade aumentada, bem como nossos equipamentos de produção, a nossa câmera 3D e nossos scanners 3D para fazer a produção do conteúdo para usar esses óculos. Além disso, o laboratório conta com equipamento de alto nível nos computadores Alienware e ali atrás a gente tem mais suporte para jogos nos consoles do Xbox e PS4 e PS5, além de câmeras de alta definição de sensores de movimento, as mesmas que a gente usa em Hollywood, coisa pouca. Oi pessoal, agora a gente está aqui no prédio 2. Do meu lado direito, aqui tem um café no sexto andar e do meu lado esquerdo a gente tem um restaurante. Então são várias opções para você comer onde se sentir mais confortável. Nos dias de sol, aqui no sexto andar, a gente também tem o terraço, que é um espaço onde você consegue aproveitar o espaço de convivência com os seus amigos com um pouco mais de ar livre. É um ambiente muito legal, onde a gente consegue ficar conversando e distrair um pouco entre uma aula e outra. E esse aqui é o nosso terraço. Aqui eu me despeço de vocês e vem para o INSPER! Aqui eu me despeço de vocês e vem para o INSPER! Aqui eu me despeço de vocês e vem para o INSPER! Aqui eu me despeço de vocês! Aqui eu me despeço de vocês e vem para o INSPER! Obrigado.